XBOX GAME STUDIO SPREAD Nossa, bora lá Oh, estamos finalmente fazendo isso, Rui, porque eu ia fazer um sanduíche Playing Routy Games Ok, vamos fazer isso O que eu penso sobre heróis? Bem, nós todos os vimos, não é? Seguindo sobre o lugar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do lado agro-cultural das coisas Só olhe no junto Não fez churras no meio de cripturas E é isso que eles são Churras Bem, bem feito Vê, não estou aqui para slayar almas legendas Nós estou aqui para conquistar o vegetal Não é um eufemismo Vamos ver, o idade de... Parece promissor. Este é o idade de inovação. Este, se você tiver um idade de morte... Um momento. Isto é estranho? Sim. Ah, é a história do João e o Pati Feijão, só que no caso é a minha, né? E vai ter um monstro, né? Tá amarelo do Fable, mano! Meu Deus do céu, velho! Cara, ele matou... Ou, será que eles vão fazer o remake do Fable? Vamos lá para mais. Vamos lá para dar também um momento em que a lнесa o tipo de al revista. Eu tenho que tomar什么? Vamos lá!